Fala, Mancha! Olá, Polito, tudo bem? Tamo junto, boa tarde. Polito, eu tenho uma pergunta pra ti. Você conhece a expressão dilúvio de tainha? Não. Expressão nova aí. Tá surgindo. É nova, mano. Eu acho que é, também não conhecia, não. Olha só, o Marezinho conhece o dilúvio de tainha. Recebi esse vídeo que eu vou mostrar pelo WhatsApp e amigos especialistas em pesca disseram que é uma montagem. A voz é do Biano, pescador que tem rancho lá no Santinho. Mas a praia nós não conseguimos identificar. Se alguém identificar, ajuda aí. Roda o vídeo. É peixe, tá aí o Rafael aqui, olha. É um dilúvio de peixe. Olha, olha, olha. Olha lá, olha lá, olha lá. Pra sala de peixe lá, lá. Meu Deus do céu, pipoca de peixe lá. Meu Deus do céu, olha. Paulo, é peixe pra mais de metro, Paulo. Olha, é um mucá de peixe, Paulo. Meu Deus do céu. É o Amarizã, mano. Mas é um mucá de peixe passando. Meu Deus, pra baixo. Olha, o peixe que vai passar aqui, tem pra mais de 30 mil ou mais. Olha, olha lá, olha lá, pra sala de peixe. Olha lá, meu Deus do céu. Que pulação de peixe, meu Deus. É um dilúvio de peixe. É um dilúvio. É um dilúvio de peixe. O dilúvio de tainha. Agora, hora do momento esporte e pets aqui do Jair Mané. Inspirada no goleiro Gatito Fernandes, na tela do Balanço Geral, a gata Catita. Que vocês podem perceber nas imagens, fazendo aquele treino de defesas. A gata goleira da Janice e do Lamartine. Não deixa passar nada. Olha só, Polito. A bola vem pra ela. Ela vai. Defende. Não passa uma. Não passa uma. A gata Catita. Gata Manézinha e goleira. Inspirada no Gatito Fernandes, que passou pelo Figueira. Tá aí, ó. Não passa uma bola. O Lamartine tenta ali, mas ela defende todas. Legal, gata Catita. Se tiver um videozinho do seu gatinho, do seu cachorrinho, aprontando alguma dentro de casa e no isolamento, ou no quintal também, manda pra gente. Polito, você lembra do artista manézinho Will Costa? Fizemos uma matéria com ele aqui no Balanço Geral. Ele que faz aquelas ilustrações. Fez da Ivete Sangalo, da Nick Minaj, da Xuxa Meneghel. E, claro, durante o isolamento social, aproveitou para criar ainda mais novas artes surgindo. É isso, Will? Grande mancha. Boa tarde. Sim, sim. Estou produzindo bastante. Na verdade, a quarentena não mudou muito da minha rotina, porque eu já trabalhava em casa, aqui no meu quarto, na minha loucura, no meu ateliê, enfim. E, claro, que eu tenho feito outras ações diferentes, agora de quarentena, para o pessoal que está em casa. Tenho feito mais lives, tenho feito sorteios, enfim. E desenhado bastante, que é o que eu gosto de fazer. Tenho privilégio de poder ficar na quarentena fazendo o que eu gosto de fazer. E eu estou desenhando aqui, inclusive, essa Ariana Grande. Estou fazendo algumas encomendas, alguns pedidos, mas essa Ariana Grande aqui eu vou fazer, estou fazendo para sortear em breve no meu Instagram. E é isso aí, vamos ficar em casa, se precisar sair, vamos sair de máscara e ficamos isolados, mas nunca parados. Legal, Will. E para a gente terminar, o Will, super talentoso, também é músico, vocalista da banda Em Fuga, aqui mesmo de Floripa. Strangers in the Night, algo como Estranhos na Noite, é o nome da música que eu escolhi para a gente curtir e conhecer mais do trabalho desse multitalentoso artista manézinho. Roda aí. It's been a long, long time since I have felt this way You're like a drag, I feel it running through my veins It makes me shiver From my head up to my toes Now I'm ready to give me one more shot Like you're on Meet me in the sunset For all the lights Jump in my car You gotta take it to ride This is the time We got nothing to grow Cause you know I took you Oh, yeah Running through the factory Strangers in the night Breathing up the classes Strangers in the night Que legal, gostou da música? Gostou do susto em fuga? Que legal. Percebi que é uma música moderna Mas com uma pegada Uma referência assim Meio anos 80 Meio retrô Lembrou aí meus tempos de metrô Baturité Primeiro de junho Ó a época do passinho Eita Vamos indo nessa, Polito Forte abraço Tamo junto Amanhã eu tô de volta Valeu, mancha